Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de The Sims 4 No vídeo de hoje, nós vamos jogar novamente com o Lucas e com a nossa pequena Luísa e vamos ver como é que vai rolar aqui Eu quero aproveitar e jogar com o Lucas o máximo possível antes da Luísa crescer, né? Porque a Luísa ainda é um bebezinho E hoje a gente vai fazer uma pequena festa em casa e a gente vai convidar o Vitor a Lara, a Melissa e o Gustavo pra virem aqui pra conhecerem a Luísa, então vai ser uma coisa bem pequenininha, deixa o Lucas aqui limpar E vocês me falaram sobre essa parede aqui, eu nem reparei, ó Vamos ajeitar aqui, vamos ajeitar essa parede porque eu esqueci de pintar ela Olha só que bonita Vamos colocar aqui, pronto, bonito Já tá direitinho E eu quero ver uma coisa, porque é a casa dele Ah tá, é só o lado Entendi Opa, volta aqui, o que é isso? Eu não lembro se era a casa toda Tá, mas eu vou botar desse lado aqui também e vou botar nessa parte da frente Não, não era isso tudo não Era só ali mesmo Tá, vamos voltar, deixa do jeito que tava Bonita a casa dele, pronto Tá bom, tá bom assim A casa tá aqui, a casinha dele Bem bonita Eu acho que eu vou abrir essa parede aqui Eu tava pensando Eu tava pensando em abrir essa parte aqui pra ficar maior Porque eu acho que essa casa aqui tem tanta coisa, gente Tem tanta coisa, amores Que eu acho que tá deixando a casa um pouco apertada, sabe Tanta coisa no quintal e tudo, eu quero deixar um aspecto um pouco maior assim pra eles Não sei Não sei não Ó, vamos botar aqui a lata de lixo bonitinha aqui do lado Longe da entrada Aqui tá boa Acho que a caixinha de correio tá boa do jeito que estava Deixa eu botar ela de volta aqui Pronto, bonitinha E vamos lá Deixa eu jogar aqui com o Lucas e a gente vai fazer alguma coisa hoje pra chamar o pessoal aqui Guarda aqui a comida Ó, ah, vai pegar uma porção Tá bom, e depois você guarda Deixa ele comer aqui que ele tá com fome Ele tá cuidando da casa Vocês viram como é que ele tá, né? Ah, não quer terminar de comer Ó, a lava-louça tá ali rodando Daí ele come Depois ele vai comer essa daqui E daí ele vai chamar pra passar esse sábado aqui em casa um tempinho O, ah, o Vitor e a, ah, Lara e o Gustavo e a Melissa Vamos lá, deixa ele comer aqui Ela acordou Ela acordou, mas ela tá bem Ela tá bem aqui Pequena Luísa está bem E aqui eu quero botar aqui, ó Trancar porta para todos menos Lucas Vou botar aqui, ó Ou pode ser trancar porta para todos menos integrantes da família Vamos botar assim Dessa família aqui, né? Então menos eles Porque eu quero que as pessoas fiquem aqui com a gente Não fiquem, né? Todas perdidas e tudo Então, ó Vamos lá Ó, ela tá bem Ela tá bem alegrinha E vem aqui convidar para passar o tempo no lojo atual A gente vai convidar Todo... Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Cadê o Vitor, gente? Amores 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 Ele tá vivo Ele tá vivo Ele tá vivo Das seis às quatro Ele já deveria estar em casa Por que ele não tá vindo aqui? Uh, tá chegando o aniversário de Luísa Vamos fazer uma festa de aniversário para a Luísa É isso que a gente vai fazer hoje Vamos fazer uma festa Ela já vai envelhecer Rapidamente A gente vai fazer uma pequena festa de aniversário para ela aqui Nessa área aqui da casa Vamos lá Vamos convidar para passar o tempo no lojo atual Deixa eu ver como é que tem Ah, o Vitor já tá Então tá Vamos fazer uma festa Vamos Planejar um evento social Aniversário de Luísa Claro Festa de aniversário Ó, festa Festa de aniversário Festa de aniversário de Luísa E a gente podia fazer o aniversário da Luísa na casa dos avós Vamos lá O aniversariante Não dá para fazer o aniversariante? Não dá Não dá Eu queria que a Luísa fosse aniversariante Então tá bom A gente vai fazer uma festa em casa Não tem problema Ou a gente vai convidar para passar o tempo no lojo atual Onde é que o Lucas está indo? Ah, o Gustavo tá aqui Gustavo Tudo bom com você? Olha só Já tá aqui Ó, convida para entrar Vem aqui ver a Luísa Vem aqui ver sua sobrinha A gente vai fazer uma festinha de aniversário Ó, convidar para passar o tempo no lojo atual Vem convidar a Lara Vitor Melissa E só Só Vem aqui convidar eles Para passar Ó Uh Ele não pode tirar mais nenhuma licença Tá bom Vamos convidar eles para virem aqui Vamos ver quem vem Todos estão vindo Estão vindo todos Opa Ela soltou um pum É isso? É isso? E aí a gente vai decorar aqui para o aniversário dela Vamos lá Modo construção Vamos decorar aqui rapidamente Para o aniversário dela Ó Cadê? Onde é que eu vi? Coisa para a parede Foi aqui nas decorações Não é isso? Ó Não, não, não Cadê? Decoração Decorações Eu vi negócio para a parede Os balões aqui Para a gente fazer o aniversário Porque eu vi que tem balão de aniversário E hoje a gente quer balão de aniversário Aqui para a pequena Lara Cadê? Não lembro Deve ser aqui, né? Ah, tá aqui, ó Tá aqui para a pequena Lara Não, para a pequena Luísa Ó Tem esse daqui rosinha azul Esse daqui rosinha Essa cor aqui eu acho que combina Com ela Acho que combina com as coresinhas Do quartinho dela Ó Essa daqui é muito de menino E essa daqui também está bonita Eu acho que a gente vai fazer Uma festinha marrosinha para ela Ó Ó Vamos colocar aqui balõezinhos E só Não precisa muita coisa para o aniversário dela É só para comemorar um pouco Vai ser só uma coisa Entre família Para envelhecê-la um pouco, tá? O O Ó Tá chegando o aniversário dela Deixa todo mundo chegar A gente vai colocar uma música Não temos som? Não temos caixa de som? Ó É batera na porta Pode entrar, pai Vem aqui Ó O que que houve com ele? Olha só Tá todo mundo triste Ai Será que é porque ela envelheceu? Ó Pergunta sobre o dia Amigável Ó Vem um para cá Vem para cá Vem para cá em conjunto Vem todo mundo para cá Vem todo mundo para cá Que a gente vai fazer o aniversário da pequena Lara Pequena Lara Pequena Luísa Luísa Ó Ó Vem para cá Vem para cá em conjunto Vem todo mundo para cá Vem mamãe Mamãe ficou idosa Os dois ficaram idosos E eu estou pensando em envelhecer a casa deles Ó Ó Tá Vem logo para cá Vem Lucas Ó Vamos entrar Vamos todo mundo entrar Vamos ver a pequena Luísa Vem para cá Olha só Aconchegar Vem aqui Vem aqui Aconchegar Vem ver ela Vem ver Luísa Vem ver Olha só Não quer ver Lucas Lucas está desobediente hoje Mostre sua filha para eles Vem mostrar sua filha Olha só Reclamar De juventude local Olha só Exibir Exibir ela Ó Exibir Não dá para exibir Amigável Ó Vem para cá Ah não dá Não dá para exibir a Luísa Que pena Ó Dá uma madeira para ela E vamos aqui Ó Que bonitinha Olha que bonitinha que ela é Ó Vem para cá Vem para cá Lucas Traz ela para cá Não dá para trazer Não tem problema A gente leva a Luísa para lá A gente leva Ele leva Esse daqui é tipo um carrinho Ele dá para trazer A gente vai colocar a Luísa bem aqui Vem aqui para todo mundo ver Olha só Conversa com ela Conversa Que bonitinha A gente vai fazer Um bolinho de aniversário para ela Vamos fazer um bolinho Dá para fazer Deixa eu ver Assar Deixa eu ver o que dá para assar Não Vamos fazer brownies Vamos fazer O biscoitinho de açúcar Vamos fazer brownies Para o aniversário dela A gente vai fazer Vamos assar brownies rapidinho Para a Luísa Para ela ficar alegrinha E olha A Lara está contente Eu estava pensando em decorar A casa da Lara e do Victor Para envelhecer um pouquinho Ele sabe Porque Para botar uma coisa mais assim De acordo com a idade deles Não tão moderna Porque eles provavelmente Não vão querer uma coisa assim Não 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 Ele saiu no meio do aniversário dela Ele foi abduzido Não Outro filho Não 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 acredito nisso Não Ele foi abduzido Como assim No meio do aniversário Não 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 podia ser abduzido agora Ele estava no meio da comida Ele estava fazendo Ele parou de fazer o brownie No meio E eles estão indo embora O que que é isso? Olha O Gustavo foi embora Lucas Volta Todo mundo está indo embora Todo mundo está indo embora O que que aconteceu? Todo mundo foi embora Estamos sozinhos Pequena Luisa está sozinha em casa Voltou Voltou Meu Deus Será que ele vai estar grávido? E aí? Ferrou Ferrou Se ele estiver grávido Ele está concentrado Ele gostou Ele gostou Só que parece que ele está normal Tá Opa Está diminuindo dois Ferrou Ai não Ele está grávido Assim como Não A gente acabou de adotar um bebê Tadinha da Luisa Destrui Acabou Os aliens acabaram com a festa dela Eu não estou acreditando que eles acabaram Destruíram a festa da Luisa Que sacanagem Não Ela merece um aniversário melhor Com certeza ela merece Como assim? Ai Lucas E ele trabalha amanhã Olha Olha isso Olha isso Tadinha Tadinha Dá uma madeira para ela Aconchega ela Dá Dá uma madeira para sua filhinha Dá uma madeira para a Luisa Olha só Luisa quer se tornar boa amiga de Lucas Que bonitinha E depois vem aqui Lucas Vem aqui no banheiro Rapidamente Usa o banheiro Olha só Lucas com a sunguinha dele Aqui Todo Todo moderno Ferrou 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 Como isso agora? Vamos continuar os brownies aqui Pré-prontos A gente vai ter que continuar Ó Pequena Luisa Não teve seu aniversário Como assim? Olha só Vamos ter que fazer aniversário No outro episódio Como é que? Opa Vocês viram né? Vocês viram Estava adiantado por causa da bosta do brownie Os balões da Luisa Que triste Está errado isso A gente vai ter que fazer uma festa decente para a menina Vamos fazer uma festa decente para a menina Eu vou tirar isso daqui E eu vou fazer uma festa num lugar Para ela Vou fazer Vou fazer Será que ele leva ela junto ou não? Agora eu não lembro se ele leva ela ou não Ai, ai, ai Ai, ai Se a gente for Ó, será? E aí? Ó Ele parece que ele está bem Ó Vamos viajar? Vamos viajar? Vamos viajar Para A gente vai para um lugar para a gente testar se a gente vai conseguir levar a Luisa ou não Ó Vamos ver E Ele está grávido Ele estava soltando um pum Aquilo ali verde é um pum É um pum Meu Deus Ó Eu quero ir para o parque Vamos ver se dá para levar ela Vamos ver se ela vem junto Mas eu acho que não Eu acho que ela fica em casa com a babá Né? E o alarme está tocando? Alarme Pare de ser inconveniente, por favor O alarme não para de ser inconveniente Sabe esse alarme aqui? Meu Deus do céu O que está acontecendo? Mas eu vi que quando você é da carreira de cientista Você tem uma chance maior Não Pequena Luisa fica em casa Luisa foi mandada para a creche Que susto Que susto Tá Luisa está em casa Eu vou deixar ele Onde é que ele está indo? Se ele for vomitar Meu Deus Não Ele vai pegar um livro Tá Vai se divertir assistindo um livro Vem aqui Já que ela está na creche Vamos fazer o que? Olha amores Eu acho que ele está grávido também Eu acho que ele está grávido também Não acredito Meu Deus Meu Deus do céu O que está acontecendo nessas séries? É a primeira vencedora E agora é Lucas Temos que ter cuidado Porque daqui a pouco você será Gustavo Os alienígenas estão tentando dominar A série de décimos aqui do canal Então é isso Vou encerrar esse episódio por aqui Se você gostou desse vídeo Dá um joinha para mim Se gostou muito do vídeo Compartilha nas suas redes sociais Para me ajudar na divulgação Provavelmente o próximo episódio A gente vai gravar aqui também Com o Lucas Porque a gente tem que ver Se ele vai estar grávido ou não Então eu acho melhor A gente ficar de olho nele Não sei Até no próximo dia pelo menos Para eles começarem a ir trabalhar Que loucura Mas é isso E vocês viram que o Vitor cresceu O Vitor não Que a Lara envelheceu Mas se você gostou desse vídeo Dá um joinha para mim Não deixe de comentar A falinha é para você se inscrever Um beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não se esqueça que eu amo vocês Tchau, tchau Tchau